A Unicamp conta com um sistema de centros e núcleos, atualmente são 21 centros e núcleos, que desenvolvem pesquisas nas fronteiras de todas as grandes áreas do conhecimento e com a preocupação de uma relação mais imediata com a sociedade. O projeto dos centros e núcleos responde, encarna uma ideia presente no projeto de universidade do próprio Zeferino Vaz, o primeiro reitor. Ele expressou no discurso de lançamento da pedra inaugural da universidade a preocupação da universidade em romper as fronteiras entre as disciplinas e em procurar detectar e equacionar os problemas da sociedade. O que é interessante é essa ideia inovadora e visionária do Zeferino Vaz, porque este modelo, o modelo dos centros e núcleos, é um modelo que vai se impor no mundo todo, sobretudo a partir dos anos 90. Então temos vários documentos da Unesco, por exemplo, que instam as universidades e os estados-membros a criar estruturas de pesquisa mais flexíveis, que promovam a interdisciplinaridade e que respondam aos desafios sociais. É justamente esse o sentido da existência dos centros e núcleos. Induzir a interdisciplinaridade, promover, permitir também a continuidade dos projetos de interesse, ao mesmo tempo acadêmico, os projetos, as pesquisas de ponta e de interesse e de impacto social.